Eu amo o chão contra a intenção Por que que eu fico chorando? Por que eu te procurando? A lágrima é tão maldita Que a pessoa mais bonita Cobre o rosto pra chorar E refletindo um segundo Resolvi pedir ao mundo Que me fizesse um favor Para que eu não achasse Que alguém me ajudasse A encontrar meu amor Maestros, museus, cantores Gente de todas as cores Faça esse favor A mim Quem souber Quem souber cantar Que cante Quem souber tocar Que toque Salta o bom e o carinho Quem puder Gritar Que grite Quem tiver A pintura A pintura Faça esse mundo A acordar Para que onde ela esteja Saiba que alguém A pintura 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 Combrote B Acho Não Maestros, músicos, cantores Gente de todas as coisas Faça este favor pra mim Quem souber cantar, que cantar Quem souber tocar, que toque Flore, flore, flore Quem puder gritar, que grite Quem tiver a vida, a pinte Faça este mundo acordar Para que onde ela esteja Saiba que alguém já esteja Pedindo pra ela Voltar Para que onde ela esteja Saiba que alguém já esteja Pedindo pra ela Voltar Pedindo pra ela 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 detto pra ela Pedindo pra ela Pedindo pra ela